Lixo doméstico, água parada, vasos de plantas, pneus, garrafas, entre outros recipientes, são criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. No ano passado, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, Teresina teve 7.191 casos notificados da doença, dos quais seis foram de dengue hemorrágica, que levaram a quatro mortes. De janeiro até a última terça-feira, 128 casos de dengue foram notificados em Teresina, com 84 casos confirmados da doença. Para definir estratégias no combate do mosquito da dengue na capital do Piauí, a Fundação Municipal de Saúde reuniu na manhã desta quinta-feira técnicos da casa e representantes das SDUs. Dentre as estratégias apresentadas, a de realizar campanhas educativas para chamar a atenção da população para os cuidados diários com lixo doméstico, por exemplo, foi o foco da reunião. E para combater este mosquito, nós temos que combater aqueles focos de água acumulada, ele é um mosquito que tem a convivência, ele pere domiciliar. Então nós temos aqui pedindo a ajuda da população e das SDUs. A ajuda do síndico de quê? Nos envolvermos em conjunto para combater estes focos, para que evite a multiplicação do mosquito. Evitando a multiplicação do mosquito, nós evitaremos, consequentemente, a incidência da dengue. Suzana, que já teve a doença, diz tomar todos os cuidados necessários em casa para não ser vítima do mosquito novamente. E um deles é de não deixar jogadas... Garrafa de plástico, de vidro, de lata e não deixar água na bacia, tá? Do mosquito da dengue e o lixo acumulado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto